Rádio Sucupira, ao serviço da comunidade 2022 é nosso, 2022 é nosso É fazer conta, é só que parta aí Sim, vamos parta Tem conta pros aqui, tem que dar um fim, homenagem Rádio Sucupira, ao serviço da comunidade Lá para pegar Isso aí em cima, é piada Tem que ter espaço, tem que ter dinâmica Tira, já põe dinâmica pra rolar Quem faz aquele sininho, será que é o Aderson? Eu, será que é o Aderson? Ah, essa é a nossa frequência Publicidade na Rádio